Acontece na tarde desta segunda-feira a manifestação dos estudantes quanto ao aumento da tarifa do ônibus. Nós vamos conversar agora com o Carlos Eduardo, que é presidente da UESA Livre, que vai dar mais informações sobre essa manifestação. Nós estamos aqui hoje reunidos aqui na Praça da Saudade para estar fazendo essa manifestação com a UESA Livre, a União dos Estudantes Secundaristas do Amazonas e a União Estadual dos Estudantes, que é a UE Amazonas. Nós estamos aqui reunidos pela revogação dessa tarifa, esse aumento abusivo da tarifa de ônibus, porque nós sabemos que esse valor de R$ 2,25 hoje não está dentro do que um estudante consegue pagar, porque um estudante também tem que pagar a faculdade, tem que comer, e hoje nós sabemos que a realidade faz com que o estudante tenha que escolher entre chegar na universidade e pagar o transporte coletivo. Nós sabemos que hoje tem o passe livre para os estudantes daqui do estado do Amazonas, porém esse passe livre não abrange a todos os estudantes. Os estudantes da rede federal e alguns estudantes da rede estadual e municipal também não são contemplados com esse benefício. Nós pedimos só encarecidamente isso. Nós precisamos desse transporte coletivo e desse passe livre para a gente conseguir chegar na nossa universidade. Para mais informações, você pode acessar as redes sociais do portal AM1. Informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto